Música O deputado Padre Pedro Baldiceira do Partido dos Trabalhadores usou a tribuna do parlamento para pedir ao governo do estado melhorias na escola de educação básica Vitório Romã localizada em Vargem Bonita, no meio oeste catarinense Em agosto do ano passado, o local foi atingido por uma forte tempestade com chuva de granizo, que danificou o telhado da unidade de ensino Desde então, os mais de 300 alunos da escola estão tendo aulas em um salão comunitário da cidade Outras partes da estrutura também foram danificadas além da biblioteca, documentação pessoal dos estudantes São 317 estudantes, ensino fundamental e ensino médio A nossa solicitação é de que o governo do estado tome as providências Existe uma indignação muito forte, muito grande por parte dos estudantes da comunidade escolar Porque o ambiente que eles estão frequentando hoje não lhe dão as mínimas condições de poderem estudar Existe uma indignação muito forte, muito grande